Eu vou ensinar você um bug pra você ganhar maestria e dinheiro sem você fazer nada. Pra você fazer esse bug você vai precisar de alguns itens, na verdade um item só e o segundo item é opcional. E o primeiro que é obrigatório é a massa de ferro. Esse item aqui é baratinho, você compra ele aqui no primeiro C, Iron Mace custa 25 mil. Eu vou tentar pegar o bicho exatamente no lugar onde ele respalna. Ele renasce aqui esse bicho, ó. Então eu pulo duas vezes, seguro o Z, clico em itens, coloco pra equipar aqui, ó. Ele vai dizer que não dá pra equipar. Eu fico clicando e solto o Z. E daí, ó, eu fico bugado no ar. Mas agora, ó, eu consigo ficar batendo nele aqui e ele não consegue me acertar porque eu tô bugado no ar. Mas como que a gente deixa isso automático? Na descrição desse vídeo eu vou deixar esse programinha aqui. Quando você aperta um botão ele vai ficar clicando automaticamente. Então agora olhando pro bicho eu vou apertar aqui a tecla F8 e ele tá ali batendo. Eu posso sair, fazer outra coisa e ele vai ficar pulando esse bastão. E ele não funciona só com bastão, ele pode funcionar também com outros itens. Olha isso, eu ganhei 5 levels de maestria sem fazer nada. E aí E aí E aí